Não, na verdade a gente tá num camp da seleção aqui no Rio mesmo, e aí tem que ficar numa tela agora. Praia, cinema, comer, o que mais? Dormir, não. Grava vídeo. Porque na verdade eu tava com overtraining, então não sabia nem se eu ia competir, e eu acabei conseguindo competir. Mas não dava pra treinar tudo, então eu não treinei segundo salto, por isso até que no último dia eu me machuquei. Acho que é sempre o pior lugar, né? É o quase lá. Quarto lugar é sempre o pior? Não, me traz boas memórias. Então, na série de solo da Flávia, quando saiu a nota, a gente viu que tava 0,10 a nota de partida menor do que geralmente é. E aí o treinador entrou com recurso. Quando você entra com recurso, uma outra arbitragem, uma outra banca avalia a série. Então, a arbitragem que avalia ao vivo ali mesmo na hora, não pode ter nenhuma representante de algum país que esteja participando da final. Então, se tem uma brasileira, não pode ter árbitra brasileira. Se tem americano, não pode ter árbitra americana. Já nessa banca que avalia o recurso, que é por vídeo, não sei o que acontece, se tem ou não uma regra. A árbitra que estava avaliando era russa. Só que a menina que estava em terceiro, na frente da Flávia, era uma russa. Então fica meio esquisito, não fica? Aí assim, né? A Flávia ficou em quarto por 0,10? Foi? Foi, Flávia? Por 0,10? Não, 0,37. 0,37, menos que 0,10. E a menina que ficou na frente dela era ur... Então a menina que ficou em terceiro, ela era russa. E ela, que estava em terceiro, era russa. E o recurso foi avaliado por uma árbitra russa. Então isso é muito chato, fica difícil assim, né? E aí mesmo com o recurso, a gente achando realmente que o giro que a Flávia tinha feito tinha valido, eles não validaram, a árbitra do recurso não deu o giro, e aí a Flávia ficou em quarto e a russa ficou em terceiro. Os colões realmente ficam com a gente e a gente repete sim. Eles são caros, assim, e não dá pra ficar comprando sempre, né? Então a gente repete bastante. Então, a Flávia calça 35. Tá certo? 35, gente. Então eu acho ele incrível. Realmente, assim, um treinador excepcional. Ah, é muito difícil. Acho as duas incríveis. Mas tive mais proximidade com a Chau, né? Tem alguns eventos que realmente a comida é complicada. A gente sofre. Mas a maioria dos lugares, assim, tem comida internacional, então você se adapta super bem. Então, depende muito do Colan e depende muito da marca do Colan. Esse nosso último patrocinador, que é o Zon, o Colan, assim, de manga comprida, com brilho, uns 300 dólares, pelo menos. Olha, a gente tá aqui discutindo, mas a gente acha que não, porque o Mundial não dá vaga por aparelho, né? Então, acho que não. Realmente, essa modificação da FIG tá confundindo muito as pessoas. Eu acho que tá todo mundo meio assim, sem saber ainda como funciona realmente, assim. Difícil até pesquisar mesmo, né? Mas a gente tá se adaptando. É inacreditável, né? Até hoje, assim, às vezes eu me pego e pensando nisso, eu falo, meu Deus, como aconteceu, né? Eu olho a minha foto no ginásio, eu falo, gente, realmente, eu consegui a medalha no individual geral e não tem preço isso. Flávia é chata? Flávia é chata. Gente, eu sou muito legal. Olha, vou cantar pra você aí. Eu errei, mas tudo bem. Muito obrigada. Aquele dia da final de solo, que eu fiz um solo, assim, que eu realmente saí satisfeito, falei, valeu tudo a pena, sabe? Eu senti. Fazia, fazia esse carrário esticado e do twist esticado também. Tenho, sim, mas é que, na verdade, nós estamos morando em estados diferentes e tem uns que moram até em outros países, então fica difícil se encontrar. Ai, muito obrigada. Então, o Rony, que é o coreógrafo da seleção, monta, só que cada vez mais a gente tem dado opinião, então também estou fazendo parte do processo criativo da minha coreografia. É ruim porque você sempre quer competir com todas as meninas, mas a equipe não tem, sei lá, 20, 30 vagas, né? E algumas já se aposentaram, então eu sinto muita falta, muita falta mesmo, de todas.